Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha pra ajudar a afastar, a eliminar ratos e baratas de vez aí da sua casa. É uma receitinha nova, inédita, então fica até o final do vídeo pra você não perder nada, fazer tudo direitinho e a receita funcionar perfeitamente aí pra vocês. Só que antes de passar pra vocês o passo a passo, eu quero pedir pra você deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, aproveitar também pra comentar qual a próxima receita que você quer que a gente teste e traga aqui pra vocês. Qual a receita que você tá precisando aí na casa de vocês, que a gente vai testar e trazer aqui pra vocês. Nós vamos usar três ingredientes nessa receita totalmente aí eficiente. Nós vamos utilizar primeiro um ingrediente pra atrair aí os bichinhos, né? Eu tô usando aqui o achocolatado, eu vou usar esse aqui, tá? Mas você pode utilizar qualquer outra coisa que possa atrair os ratinhos. A gente precisa atrair pra poder, eu vou explicando pra vocês, vocês vão entender. Então a gente precisa atrair. Caso você não queira utilizar, não tem o achocolatado aí na sua casa, Mas você pode utilizar qualquer outra coisa que seja aí doce e que faça aí com que atraia os bichinhos, né? Nós sabemos que eles também são atraídos facilmente aí por farinha de milho, essas coisas, eles gostam, né? Açúcar, então você pode aí fazer a substituição pra tá atraindo tanta barata quanto o ratinho. Nós vamos utilizar também, deixa eu colocar logo aqui, né? Eu vou fazendo e explicando pra vocês que aí o vídeo não fica muito longo, tá bom? Então, só essa quantidade. Outro ingrediente que nós vamos utilizar na nossa receita é o bicarbonato de soja. O bicarbonato de soja, gente, ele é indigesto tanto pra barata quanto aí pra o ratinho. Então ele acaba tornando-se um veneno bem potente, né? Lembrando que você tem que afastar isso aqui dos seus animaizinhos e se você tiver criança pequena, né? Você não faça, tá bom? Porque esse aqui, gente, bicarbonato de soja, nessa medida aqui, pra crianças e animais pequenos, não pode de jeito nenhum. Vou dar uma misturadazinha aqui, ó. Misturei os ingredientes. Agora eu vou acrescentar uma solução fisiológica pra molhar esse aqui, tá bom? Uma coisa que possa molhar. E a solução fisiológica eu testei. É isso aqui. Fiz isso aqui, testei já. E ela funciona melhor que água. Então, coloca aqui a solução fisiológica. Vamos acrescentando aos poucos e dando aquela misturadazinha. Mais um pouquinho. E vamos misturar. Mas eu não quero usar o soro fisiológico. Eu posso colocar água? Até pode colocar água, sim. Só que a solução fisiológica, ela funciona melhor do que a água pura, tá bom? Ó. Prontinho. Agora nós fizemos a nossa misturinha, já tá pronta. Vou aguardar esse aqui e vou cortar agora um copinho descartável. Esse copinho aqui de café pequenininho, você pode espalhar em recipientes vinhos, tá bom? Vou colocar nesse copinho, vou cortar, vou deixar mais fácil o acesso para os ratinhos e também para as baratas. Depois de cortar, eu vou acrescentar o meu achocolatado com bicarbonato no soro. E vou espalhar em tantos estratégicos da casa em que eles costumam aparecer. Faça isso. Lembrando que se você tiver animal de estimação, crianças pequenas, você não deve fazer essa receita, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Volta aqui para deixar o seu feedback, é muito importante. E eu te encontro aqui nos comentários em um próximo vídeo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.